Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos a mais um vídeo de Ipsy A Ipsy chegou, ela está aqui comigo Eu queria dizer uma coisa pra vocês Ela chegou na semana passada, eu acho que eu não estava conseguindo gravar Hoje é dia 28 de fevereiro Hoje é domingo E eu vou tentar colocar esse vídeo ainda antes do mês acabar Mas caso você esteja assistindo esse vídeo em março Eu peço desculpas por não ter postado em fevereiro, tá? A de março entra em março mesmo, tá gente? Enfim, Ipsy Mas Vanessa, o que é Ipsy, Vanessa? Eu vou te explicar A Ipsy é uma bag por assinatura que tem aqui nos Estados Unidos Custa 10 dólares por mês E você recebe todos os meses na sua casa uma bag com 4 ou 5 produtos Então você paga só 10 dólares e recebe isso na sua casa Sabe? Eu acho muito legal Se você quiser assinar, você mora nos Estados Unidos ou mora no Canadá Aproveita, assina a Ipsy agora Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês É só clicar nesse link direto E você assina a Ipsy e recebe na sua casa todo mês Essa bag que está aqui Que eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Então vamos lá Vamos começar o vídeo de Ipsy Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Vamos lá gente Olha, deixa eu dizer Eu estou um pouco maquiada já Porque eu estava gravando outros vídeos E outra coisa que eu queria dizer pra vocês Essa câmera que eu estou usando É uma... E olha eu tirando as coisas da embalagem Eu não estou vendo Essa câmera que eu estou usando É uma câmera... Não é a minha câmera que eu uso normalmente Então eu não vou conseguir fazer Aquele efeito de chegar perto, tá? Porque eu tenho medo que ela desfoque, tá? Então eu vou mostrar os produtos pra vocês E vou testando por aqui mesmo, tá? Vamos lá Vamos abrir Eu abri assim só pra... Pra ficar mais fácil, tá? Aí a gente abre E tem aqui, ó Aqui é o cartãozinho que veio Dá pra ver? Pretty in Ipsy Pink E aí vamos lá Vou pegar aqui Gente Olha que legal! Eu adorei a bolsinha É muito fofa Muito diferente do que eu já vi E elas estão personalizadas mesmo Assim, estão vindo com um negocinho da Ipsy e tal Meu, dá pra você ver a evolução do negócio, né? Eu assino desde o começo Acho que eu só não peguei a primeira Desde então eu sempre assino Eu sempre assinei Acho que é assim Vamos lá Vamos abrir Primeiro produto O que é isso? Oh! Uma lixa É uma lixa? Magnetic Eu acho que é uma lixa Não tem escrito Mas deve ser Sabe o que eu já fiz? Eu já fiz um post no blog Sobre essas lixas de cristal Uma que eu testei da Sephora Eu vou deixar o link aqui Pra vocês verem lá no blog Gostei, ó Deixa eu ver se funciona Música 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 Lixa de unha Nunca recebe lixa Olha, muito legal Pra comparar Eu achei boa até Pra deixar na bolsa, né? Se bem que eu tenho Deixa eu por aqui Próximo produto Ah! Olha só isso aqui É aquele olhinho da Smashbox É um primer Finishing Primer Oil É um primer Aqui na Ipsy Essa coisinha fofa Eu já testei É um primer A base de óleo, tá? Você que tem pele oleosa Pode usar Que não tem problema Aqui está Veio esse produto Da Smashbox Eu gostei da Smashbox Nunca tinha recebido nada Ah! Já tinha Ah! Olha isso Pore de Mabrasion Eu gosto Dos produtos Do Dr. Brand Que que é esse daqui? Pore Perfection Esfoliator É pra diminuir os poros Gente Ele diminui os poros Tá vendo? Gostei deste produto Vou testar Porque a gente que usa maquiagem Assim todos os dias Tá fechado Eu já conheci alguns produtos Dessa marca Eles tem O primer Dessa marca É muito bom Pra você que quer Diminuir os poros Testa o primer É muito bom Tá? Então veio este produto Próximo produto Próximo produto O que que é isso aqui? Trust Found Beauty Não saber Não saber o que ser Leverniz Tá com cara de esmalte Não tá? Tá com cara de esmalte Isso aqui É um produto Que não testa em animais Gosto É vegan Tá? E é do Canadá Ai que bonito Gostei da cor Ó Vamos ver se é bom? Vou passar na minha unha Vamos lá Vamos lá Vê que o que é isso aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, posso falar? Eu adorei essa cor E ele seca rápido, viu? Aqui está E é bom que é vegan Trust Found Beauty Tá aqui, ó Gostei do esmalte Aqui dá pra ver, ó Tá? A unha aqui não tá com aquelas belezas, mas enfim, né? Vamos para o próximo Último produto que eu acho que tem É o último produto O que é isso? Ah, até eu tava sem batom Achando que ia vir batom, porque sempre vem batom Aqui, ó, o que é isso aqui? É batom Não, é um blush em stick Ah, gente, bora, bora coral Então vamos passar? Made in USA É um blush em stick Ah, olha que legal Ele é assim, ó Vamos passar o blush em stick? Vamos lá? Tchau, tchau Música Gente, será que eu gostei? Gostei! É legal, será que serve pra passar na boca? Vamos lá Passar na boca? Pra terminar com batom, né? Ó, ó É bem mate Então é isso, gente Se você gostou da minha Ipsy Por favor, eu quero que você deixe aqui no comentário Se você recebe a Ipsy também Eu quero saber quais foram os produtos que vieram na sua Ipsy E se você se interessou, pode assinar a Ipsy também Porque assim você vai receber os seus produtinhos na sua casa O link tá aqui embaixo É só você clicar nesse link que você consegue se inscrever Tá chegando agora no canal? Então se inscreva aqui Porque assim todo mês você vai poder acompanhar Os produtos que eu recebo na minha Ipsy, tá? É isso então A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau